Tudo o que eu quero é ser santo Santo como o mundo Tudo o que eu quero é ser livre Livre pra te servir De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade Aquele que começou a morro em minha vida Não terminou, não terminou, não terminou Aquele que começou a morro em minha vida Não terminou, não terminou, não terminou Aquele que começou a morro em minha vida Não terminou, não terminou Tudo o que eu quero é ser santo Santo como o mundo Tudo o que eu quero é ser livre Livre pra te servir De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade Aquele que começou a morro em minha vida Não terminou, não terminou Não, 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 não Aquele que começou a morro em minha vida Não terminou, não terminou Não, não, não Aquele que começou a morro em minha vida Oh, 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 oh Aquele que começou a boa hora em minha vida Não terminou, não terminou, não terminou Aquele que começou a boa hora Não, 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 não Aquele que começou Não terminou Não terminou Não terminou